Evangelion é o mais antigo, né? Evangelion é dos anos 80, eu já assisti. Eu parei no meio, cara. Só que a galera não curte porque é um negócio muito depressivo, né? Eu também, eu também. Cara, é complicado pra caramba aí. Mas o que que acontece, cara? O mangaká, na época que fez Evangelion... O que que é mangaká? O mangaká é o cara que escreve a obra, é o cara que criou o negócio, entendeu? Ele é consignado como o mangaká, o autor, tá ligado? E aí, quando ele criou o Evangelion, foi uma fase da vida dele que ele tava depressivo, tá ligado? Então ele colocou tudo aquilo no Shinji Kari, que é o protagonista da série. Que é o pai dele. Não só nele, não, né? Que é o pai dele lá, rejeita ele. Porra, ele vai lá totalmente do nada. E o pai dele só quer que ele seja o salvador do mundo. E aí conta essa história do Shinji Kari, esse lado depressivo. Só que, por um lado, é muito bacana por quê, cara? O Evangelion, ele foge... O Shinji Kari, ele foge da... Do que aquilo que a gente tá acostumado a ver nos protagonistas de anime, né? Que é aquele cara fodão, foda, confiante pra caralho. Sinceramente, não só de anime. Pega qualquer protagonista de filme. A gente gosta de ver aqueles caras super-heróis que, meu, contra todas as forças do universo, vai lá e consegue ganhar. Não, cara, o Shinji Kari é aquele cara igual a nós, que sofre com o quê? Problemas de ansiedade, com problemas de depressão. Sem dúvida pra caramba. Dúvida pra porra de... Porra, de sexualidade, por exemplo, tá ligado? Leva isso no anime. Todas as dúvidas que uma criança de 13 anos teria se fosse colocada numa situação parecida. Ah, cara, toma aqui uma armadura gigantesca, que a gente não sabe como é que vai mexer com a tua cabeça, mas a gente sabe que ela vai, então se prepara. Mas toma e, cara, se vira aí pra salvar o mundo, porque senão, ó, tamo ferrado. Coloca essa responsa numa criança de 13 anos. Filho, eu com 13 anos, meu... Então, muita gente não curte... Ninguém tem cabeça pra isso. Evangelho é por causa disso. Tipo, porra, o protagonista é um bosta. O Shinji Kari é o cara mais merda, assim, do mundo, tá ligado? Mas o mangaka quis passar esse lado, assim. Por isso que torna a obra tão grande como ela é há muito tempo, entendeu? É uma obra de 80, sabe? Cara, todo mundo fala muito bem dessa obra. Transcrição e Legendas Pedro Negri